aqui é povoado né povoado Bintecute teve um inscrito aqui no canal que pediu pra mim gravar um vídeo né mostrando o povoado Bintecute então agora eu estou fazendo aqui esse vídeo não estou lembrado o nome dele aí faz dia né que ele comentou aí um vídeo meu depois se eu lembrar se eu encontrar o nome dele aí eu falo aqui mas se ele estiver assistindo aí esse vídeo passando aqui no povoado Bintecute né já quero pedir desculpa também as pessoas né que que pedem né pra mim fazer vídeo mostrando algum lugar pessoal é porque é questão do tempo também né eu trabalho né aí as vezes não dá pra mim fazer o vídeo onde as pessoas pediu mas sempre que eu puder eu faço um vídeo viu isso aqui pessoal era cheio de barro antigamente né antigamente isso era lama né barro aí foi feito o calçamento né graças a deus o povoadozinho aqui é grande pessoal Bintecute aqui é grande viu eu tô passando aqui na principal ó mas tem essas ruas né entrando ó essa região aqui também tem muitos terrenos né ó muitos terrenos alguns terrenos pra vender outros não aqui tá assim essas lama por questão que a BRK passou os cavacando né por aqui ó olha aqui é lama o povoado Bintecute curte é grande pessoal povoado viu isso aqui é a principal né Secretaria de Infraestrutura é aí ó é aqui pessoal é o final né muita chata por aqui gasolina 5,49 tá bom preço viu daqui a pouco eu venho aqui abaixo de novo ó vendo o povoado aí Bintecute muitos terrenos vamos olhar se tem algum lote aqui pra vender né com placa tem um inscrito aí também no canal que ele comentou falando pra mim gravar vídeo mostrando o terreno né tem muitos terrenos tá vendo por aqui só não tô vendo placa de venda loteamento aqui muito bom pra se morar pessoal aqui viu muito bom mesmo ó tá vendo muito terreno ó e aí o povoado Bintecute pessoal ó tá vendo ó tudo calçadinho tá vendo ó aqui ó aqui ó muito terreno tá vendo ó porém eu não tô vendo placa né né tô vendo ó aí tô vendo ó tá vendo aqui ó com placa vende-se né ó ali não tem nenhuma nem nada Vem, Paulinho Ó, eu tô aqui, a Vendice Ó, Paulinho, quanto é esse terreno? Qual o valor do terreno aqui? 25 mil, né? Com água e tudo já, né, Paulinho? Por aqui Aí, galera, se alguém se interessar, né? Se alguém se interessar e comprar algum terreno aqui Em Atalaia, né? Tem aqui, ó, no povoado aqui Bentecute, né? Aqui, ó Ótimo lugar pra se morar, um pessoal aqui, ó Aí, ó, como meu amigo Paulinho ali falou Tem aquele terreno ali, 25 mil reais, né? Tão pedindo aí É muito terreno, pessoal, por aqui, tá vendo? E ele falou que tem mais de olhar É, a 17 mil, né? Cada um É isso aí, pessoal Pertinho aqui da pista, né? Pertinho de posto, posto Pertinho de tudo aqui Pessoal Eu já quero agradecer, né? Por cada um de vocês que acompanham o meu trabalho Se você gostou do vídeo aí, se inscreve no canal Deixa seu like E deixa seus comentários, pessoal Um forte abraço E fiquem todos com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau